O Giga, ele na verdade, ele era um bicho do mato mesmo, né? Ele tinha motinho dele lá, botava mochilinha nas costas e... imagina ele andando de drin, Renato. Ele tinha uma drin, velho. Depois uma bis. Era uma bis? Não, era uma... Jogue. Uma lead. Ronda lead. Uma ronda lead. Caralho, tu cabe naquela porra? Porra, me dei anos com aquela porra. Andava, velho. Ia pra faculdade com aquela merda, ia trabalhar. Já era grande? Já, porra. Caralho, já era, velho. Não tinha porra nenhuma, fudido. Não tinha onde cair morto, velho. Nossa, mas devia ser algo feio de ver, tá ligado? Ah, era tipo o Donkey Kong em cima do kart, tá ligado?